Fala galerinha, beleza? Então vamos lá para mais um videozinho, dando continuidade nessa série de seis vídeos. Agora vamos falar sobre vilas e cidades, né? Lá no livro didático de vocês, então vocês podem pegar o livro didático, página 48, então as vilas e cidades, tá? Vilas e cidades no Brasil, Brasil colonial, que a gente tem trabalhado, a sociedade açucareira. Então vamos falar um pouco das vilas e cidades, como eram essas vilas ali. Então ali em cima diz assim, como vimos no capítulo 10, os primeiros núcleos de povoamento português no Brasil ocorreram próximo ao litoral. Isso não se deu apenas em virtude do tratado de Tordesilhas, mas porque o próprio governo português dificultava a interiorização de grupos de colonizadores. Nesse sentido, ele criou leis que exigiam a autorização do governo geral para que indivíduos adentrassem no território colonial. Um dos principais motivos era fortalecer o povoamento litoral para dificultar invasões de outros povos, como franceses, ingleses e holandeses, que sempre queriam invadir para poder plantar e extrair alguma coisa daquelas terras também. Entre o litoral e o interior, nas proximidades dos engenhos, foram se desenvolvendo os povoados, sem planejamento, que cresceram e foram elevados à condição de vilas. Então, em volta desses engenhos foram construindo povoados, sem planejamento, mas foram se criando, as pessoas foram se instalando na região. Então, isso foi elevado, alguns deles, à condição de vilas também. Muitos deles surgiram em terrenos irregulares e suas ruas eram estreitas, sem saneamento básico, no caso, o lixo seguia o declínio das ruas e se depositava na parte baixa desta vida. Então, chovia, os lixos eram todos levados às regiões mais baixas, ficando uma coisa bem ruim, nojenta, e causando até algumas enchentes também nessas regiões. O centro delas era a capela ou a igreja, de onde partiam as ruas, em torno das quais se organizava o aglomerado urbano, as vilas, as vilas ali, as ruas. As vilas e as cidades que estavam localizadas próximo a portos mantinham, portos mantinham, mantinham perto destes mercado de vendas, de escravizados também. Então, assim, essas cidades, essas vilas que eram perto dos portos também tinham o mercado de escravos, que é essa mão de obra escrava, os escravizados oriundos da África mesmo. Na parte central da... Ah, também ali na parte... Sempre se desenvolvia, normalmente se desenvolvia, começava com uma igreja, né? E se desenvolvia ao redor dessas igrejas, tá? Na parte central da vila, normalmente mais alta, além da igreja, ficava a Câmara Municipal, a sede da administrativa local, que abrigava os vereadores eleitos pelos homens bons. Os ouvidores e demais funcionários, nomeados por Portugal, para a administração colonial, a administração da vila ficava sobre a responsabilidade do presidente da Câmara. Então, ali como funcionava um pouco, né? Esse sistema também. As casas eram inicialmente construídas com adobê e madeira. As pessoas que apresentavam melhores condições financeiras passaram a construir casas de alvenaria, com jardim, quintal e vários cômodos para maior acomodação dos moradores. Em razão do alto custo e da dificuldade de obter a obtenção dos móveis, pois vinha em navio de Portugal, mesmo as casas de famílias mais abastadas não tinham muito mobiliário. Era frequente a existência apenas dos móveis necessários, como camas, mesas, cadeiras e baús para guardar roupas. Então, assim, os móveis não tinham fabricação local e não com a qualidade que tinha em Portugal. Então, essas pessoas tinham que comprar esses móveis de lá. Então, demorava muito tempo para vir, então o custo era muito alto. Então, nas casas tinha-se o necessário, né? Então, uma mesa para fazer as refeições, um banco para sentar, cadeiras. Cama, né? Então, assim, era o básico do básico para eles poderem ter, assim, o mínimo de conforto, né? Nas suas casas. Bom, então, assim, gente, essas vilas, como eu falei inicialmente, como eu falei no começo, elas foram compostas, né? Foram se criando em volta desses engenhos. E como apareceu sempre a igreja, né? A igreja católica já fazia a sua igreja na região. Então, essas vidas se desenvolviam em volta dessa igreja. E ali ela ia prosseguindo, né? Até atingir o nível de se tornar cidades como são hoje, né? Beleza, então, gente. A gente volta na próxima com um videozinho. Comércio interno, tá? É na página 49. Até mais. Um abração.